Eu queria tocar músicas que me influenciaram de alguma forma no formato de voz e violão e sempre mudando alguma coisa assim na melodia, na harmonia, na parte rítmica e aí veio a ideia de fazer essa playlist chamada A Música Que Vive Aqui traz força pra encarar, mas te vejo e sinto o brilho desse olhar